e fala meu povo gente eu tô passando aqui para agradecer os amigos da selva selva florestal que me mandaram minhas sementes de caia senegalense caia senegalense é um mogno mogno africano como eles muito bem explicam aqui o material deles mandam semente de muita qualidade e aqui meu irmão tem muito sonho tem muito projeto o caia senegalense é um mogno que vem né como o próprio nome diz aquelas regiões da África do Senegal é um mogno bem adaptado as nossas condições hídricas aqui é o nosso tipo de solo cresce bem rápido né eu tenho algumas mudas que eu ganhei do meu amigo Marcos e vem se desenvolvendo muito bem com excelente rusticidade e vai prover uma madeira de excelentíssima qualidade madeira tá acabando madeirão o apagão madeireiro está aí toda essa madeira que é consumida de forma extrativa de extrativista né ela vai chegar o momento que vai ter um uma estagnação então nós precisamos implantar madeira de lei às vezes parece uma coisa muito distante já foi muito distante para mim mas hoje é realidade e a gente pode contar com o meu amigo Rodrigo Azevedo e sua equipe né tem um trabalho muito sério em Goiás cidade de Porangatu onde além de fornecer a sementes eles também fornecem mudas que é o caso de vocês eu comprei sementes porque tenho um pequeno viveiro pequeno viveiro na propriedade e estou produzindo minhas mudas lá agora tem todo aquele trabalho de arte de viveiro se você quer muda ele também comercializa entrega em todo o Brasil né uma equipe muito séria desenvolve um trabalho de plantio de florestas lá em Goiás projeto Marrogani e Marrogani 404 e eu aconselho vocês aí quem não conhece acompanhar o trabalho deles né fazendo um trabalho de referência a nível de Brasil mandando essas sementes aqui estão plantando né esse projeto que nós desenvolvemos aqui em Sergipe que é a reestruturação ressignificação dessas pastagens degradadas para agroflorestas nessas agroflorestas além do morgue no africano teremos outras madeiras de lei né nossos pau-d'arcos sucupiras frutíferas também é as frutíferas adaptadas na região né manga jaca graviola pinha e também as nossas cactáceas né e gramíneas para nutrição dos animais estão as as gramíneas e as cactáceas as frutas as folhas são todos tudo tudo isso é suporte forrageiro para os nossos animais que vão manejando esse sistema e a gente vai fazendo a verdadeira transformação do campo com dignidade e renda para todos nós então Rodrigo Rodrigo e sua equipe Selva Florestal acompanha o trabalho deles aí que é um trabalho sério tá certo agradeço demais o envio das sementes e vamos produzir em breve mais conteúdo aí para mostrar o plantio dessas sementes o desenvolvimento dela e tudo mais a área a implantação das agroflorestas e é isso aí valeu aquele abraço